Bom dia, nós estamos aqui para fazer o lançamento do projeto Botafogo Sustentável. É uma grande ideia da Federação Paulista. Estivemos lá na quarta-feira, acompanhado pelo vice-presidente, o doutor Laerte Alves Júnior. E o Botafogo fez adesão ao que é chamado o futebol sustentável. O doutor Ferraz é o responsável pela Federação no encaminhamento dessas questões e pode dar aí maiores detalhes do funcionamento do programa. Então, o Botafogo acha que dessa forma vai agregar valor à disputa do campeonato da Série D. vai trazer o seu torcedor e resgatar aquilo que a gente vem dizendo aí, desde que assumimos, que é fazer o Botafogo dos Botafogueses, que as pessoas mais humildes tenham condição de assistir os jogos do Botafogo. Bom dia a todos os presidentes. Bom dia, presidente Gerson. Bom dia, doutor Laerte, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. É um prazer estarmos aqui em Ribeirão Preto, na cidade do futebol. É um projeto de um case da Federação Paulista desde 2013 e de forma inédita aqui em Ribeirão Preto. Em nome do presidente Reinaldo Carneiro Basso, quero parabenizar o presidente Gerson pela oportunidade que nos deu de trazer esse projeto tão sonhado da Federação aqui em Ribeirão Preto. Esse projeto é um projeto de múltipla inteligência, que visa você trazer mais torcedores ao estádio, família ao estádio. Ele visa gerar receita ao clube, que é importante. E também ele contribui com o meio ambiente, retirando esses resíduos sólidos, que são as garrafas PET. No momento muito importante do Botafogo, um filiado da Federação, a Federação dando todo o apoio, num jogo decisivo, um jogo de extrema importância. Quero ressaltar que é o maior projeto da Federação Paulista de Futebol dentro desse projeto sustentável. Porque nós tivemos, em 2013, um projeto com 3 mil garrafas para cada clube. Estamos atualmente na Copa Paulista com 2 mil garrafas. E, de forma excepcional, o presidente Reinaldo Carneiro Basto, lisonjeado com a gestão do presidente Gerson, liberou 10 mil ingressos para esse jogo decisivo que vai acontecer no próximo dia 13, entre Botafogo e Gama, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Um importante jogo. O projeto, como eu falei anteriormente, ele visa o torcedor trazer duas garrafas PET e trocar por um ingresso. A Federação vai remunerar o clube por cada ingresso. E o Botafogo vai doar 100% das garrafas PET para um órgão competente que vai dar o destino correto desses resíduos sólidos. vai gerar realmente receita também para essa cooperativa e vai contribuir de forma direta com o meio ambiente, retirando todos esses resíduos que demoram de 10 a 15 anos para decompor na natureza. Então, queremos ter o estádio lotado de todos os torcedores do Botafogo, com muita família, para que a gente realmente glorifique com certeza uma vitória do time paulista, que é o time que nós estamos apoiando, para que realmente cresça cada vez mais no futebol brasileiro. E quem ganha isso somos nós, paulistas, e a Federação Paulista de Futebol também. Nós podemos recolher 20 mil garrafas, tirar essas garrafas do meio ambiente. Tem também uma finalidade social, onde pessoas mais carentes poderão vir ao estádio, trazer familiares que muitas vezes não têm condições de adquirir ingressos para essas pessoas. Mas, acima de tudo, uma das grandes finalidades é a Federação dar total suporte ao Botafogo nessa luta, nessa batalha tão árdua, tão difícil, o presidente sabe muito bem, né, Gerson? Nós sabemos o quão importante é uma torcida apoiando a sua equipe, e aqui no Botafogo não é diferente. Aliás, a história demonstra uma relação muito especial da torcida com o Botafogo, os momentos mais importantes, as principais vitórias do clube. A sua torcida sempre esteve em grande número aqui dentro do estádio, apoiando e literalmente levando o time para cima do adversário, conquistando vitória junto. E nós acreditamos, a Federação acredita, que tendo o estádio lotado aqui, um bom público, o Botafogo terá todas as condições de superar seu adversário, conquistar essa vaga para as oitavas de final, e quem sabe aí iniciar essa arrancada, né, de dois matas-matas para ter esse acesso. A Federação sabe a importância do Botafogo para o futebol paulista, mas ela acha, né, ela entende que o Botafogo é muito importante para o futebol nacional. O Botafogo tem que estar, sim, nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. E para isso precisamos vencer essa Série D, né, presidente? Então, esse projeto, além dessa finalidade social, finalidade ambiental, demonstra total apoio, total suporte da Federação Paulista para com o Botafogo, para os seus filiados, e agora nós estamos concentrando esforços aqui para o Botafogo, que, afinal de contas, tem todas as condições de conquistar esse acesso. E o que mais for necessário, a Federação vai auxiliá-lo, né, e o que mais for necessário, a Federação vai estar dando todo o apoio para o Botafogo. Esperamos realmente um grande público, esperamos que a cidade de Ribeirão Preto, né, os torcedores, até mesmo quem não for aquele torcedor muito assíduo do Botafogo, mas que aproveite essa oportunidade. Nós sabemos que em um momento de crise, está difícil, está faltando dinheiro para todo mundo, né, e ela pode trazer a família, pode trazer, né, todos os seus parentes, participar aqui de um grande evento, vai ser uma grande festa, com um final, se Deus quiser, muito feliz, né, Gerson? Obrigado, obrigado a todos. Só vou ressaltar, mais uma vez, que o Botafogo realmente está dando oportunidade para a família vir ao estádio, e a gente sabe que esse projeto das garrafas PET, a gente traz um torcedor que talvez não teve oportunidade. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o presidente Gerson pela adesão, pela diretoria de marketing, também muito competente, através do Oduari, que de forma rápida mobilizou toda essa ação. E lembrando, o torcedor pode trazer qualquer garrafa PET, ou seja, existe um critério de duas garrafas PET por ingresso, mas não existe a especificação de tamanho de garrafas. Nós queremos receber a garrafa PET, então não existe uma determinação de tamanho. Pode ser garrafa de dois litros, garrafa pequena, enfim, desde que seja PET, ele pode trazer e trocar pelo seu ingresso. Só acrescentando, não há limitação, né, para que se traga a família, né, e só lembrando que o nosso sócio-torcedor, ele, a cada duas garrafas, terá direito a dois ingressos. Então, o Bota Fanáticos, independente do plano que ele fez a adesão, terá direito a dois ingressos, trazendo aí duas embalagens descartáveis PET. Sim, nós temos dados estatísticos da Federação Paulista de aumento de público em relação a esse projeto. É um case já de 2013, tivemos média de público acima de 4 mil torcedores já na 1 do Paulista, e de forma inédita também, na Copa Paulista, hoje, já aumentamos três vezes o número de média de público. Hoje, a média de público já é quase 2 mil torcedores, sendo que a Copa Paulista tinha uma média de 500, 600 torcedores. Exemplos como ontem, em Mirassol, nós tivemos um jogo Mirassol e Catão do Vence, uma expectativa de 300 torcedores, um jogo normal. Ontem tinha 2.400 torcedores. E, da importância deste jogo aqui, em Ribeirão Preto, que é um jogo decisivo, eu tenho certeza que nós teremos um público acima de 10 mil torcedores, que é o objetivo do presidente Gesso, na reunião que nós tivemos lá em São Paulo. Até porque é um jogo decisivo e nós temos que apoiar o clube filiado, que é o Botafogo. E, com certeza, esse momento econômico geral que o país vive, talvez acabe inimindo um pouco o torcedor de vir ao estádio. Então, é oportunidade, sim, para o torcedor vir, apoiar o time de seu coração, apoiar o Botafogo. Aquele torcedor que não teve oportunidade ainda de conhecer o estádio, é o momento. E eu tenho certeza que nós vamos ter muitas famílias aqui, domingo, nessa grande final, nesse grande jogo decisivo. Kleber, bom dia. O projeto é de múltipla inteligência. Primeiro, volto novamente a parabenizar o presidente Gesso em aderir ao projeto, porque, com certeza, você vai trazer um público diferente. Nós temos dados estatísticos que o público que vem nos jogos de futebol sustentável é um público diferenciado. Ou seja, aquele público pagante, ele mantém a fidelidade de vir comprar o seu ingresso e vem um público que não tem hábito de vir. Isso são dados estatísticos que nós temos. Agora, esse jogo é um jogo importante demais do Botafogo. Então, a diretoria do Botafogo, de forma inteligente, ela pensa em trazer o torcedor, apoiar o time e ganhar essa vaga que é tão importante do que até se preocupar financeiramente. Isso é uma coisa particular do Botafogo que nós temos que parabenizar, nós, da Federação Paulista de Futebol. A federação, ela vai remunerar o Botafogo R$ 5,00 por ingresso. Então, nós vamos trocar 10 mil ingressos, que vai gerar uma receita de R$ 50 mil. O presidente Gesso entende que, ele tendo o estádio cheio, de forma inteligente, é claro que a probabilidade de você conseguir um resultado positivo é muito maior. Então, entre custos e benefícios, o Botafogo entendeu que é melhor ter um estado cheio, classificar, ganhar um acesso, do que pensar só na parte financeira. E, depois disso, também o Botafogo pensou em contribuir com a cidade, porque nós devemos tirar, no mínimo, 20 mil garrafas PET da cidade. Existe um dado do meio ambiente, que essas garrafas demorariam, talvez, um ano, para uma cooperativa retirar da cidade. Com essa ação, em um jogo, nós vamos, praticamente, diminuir um espaço que uma cooperativa teria. E, também, o Botafogo está contribuindo com essa cooperativa, que, obviamente, vai fazer receita desses resíduos sólidos. Todos os outros têm custos que são bancados pela CBF, como em todos os jogos. Arbitragem, doping, quando há, e o time visitante e tal. Então, o que ficará com o Botafogo, que são as despesas normais de um evento, que são os fiscais da federação, todas essas questões. Nós vamos ter uma remuneração da federação, por isso, os nossos sócios torcedores já pagaram, o Botafogo já está recebendo deles, então, nós não estamos abrindo mão de receita. Nós temos, por exemplo, a boutique estará aberta, quer dizer, nós podemos gerar renda por aí. Tem o pedido que foi aprovado ontem em urgência, o pedido encaminhado pelo Botafogo e pelo comercial, a Câmara Municipal, que solicita a venda de cerveja em estádios. Esse projeto deve ser votado na terça-feira. Então, são coisas que podem gerar receita para um público dessa magnitude. Nós podemos também prospectar novos sócios torcedores, como o Ferraz explicou, é um público diferente, é um público família. Nós podemos cadastrar essas pessoas que vêm aqui e fazer um trabalho para o Botafanáticos. Quer dizer, nós estamos apostando em todas essas ações de marca, então, dão oportunidade para o nosso torcedor, que não tem condição financeira, estar presente em um evento como esse. Primeiro, a gente tem que classificar. Primeiro, a gente tem que, amanhã, ir em Catalão, tentar obter uma vitória, buscar a nossa classificação. Se Deus quiser, nós vamos conseguir, aí nós vamos pensar em ações de marca que a gente pode desenvolver. É claro que a Federação tem uma demanda muito grande de pedidos com essa finalidade. Então, está atendendo, como o Ferraz explicou, de forma inédita aqui em Ribeirão e também pelo volume que sempre é disponibilizado. A Federação disponibiliza quatro, dois, dois mil ingressos. Nesse caso, são dez mil. Agora, eu tenho certeza que o doutor Reinaldo é uma pessoa que está olhando para o futebol do interior, tem nos ajudado muito. E ele, com certeza, se o projeto for bem sucedido, nós vamos conseguir convencê-lo ou sensibilizá-lo para que novas promoções sejam feitas. Mas, a princípio, o que está acertado é só esse jogo do Gama, que é um jogo importante, decisivo, independente do resultado de amanhã, decisivo para a nossa classificação para o primeiro mata-mata. Olha, nós comunicamos ao policiamento militar do projeto, o presidente Gesso encaminhou o ofício. A polícia militar vai estar ao redor do estádio, como sempre, dando total segurança e tranquilidade à família. Nós entendemos, pelo valor do ingresso, até porque, volto a frisar, o Botafogo está preferindo encher o estádio, não pensar em lucro financeiro, pensar em ter o seu torcedor, em aumentar o seu torcedor, beneficiando através do próprio... Só se torcedor hoje está sendo beneficiado com dois ingressos, nós acreditamos que não vamos ter problema dessa natureza. É claro que pode existir, quando se fala de um evento, de uma contingência acima de 10 mil torcedores, vai movimentar a cidade de forma intensiva. Mas, acreditamos, por experiência própria, que, se ocorrer, deve ocorrer um índice bem baixo. Só complementando a informação, toda a operação de recolhimento das garrafas, a destinação das garrafas para a cooperativa, para a empresa de reciclagem, é toda custeada pela federação também. Então, o clube não tem nenhum gasto quanto a isso. E, dizendo, assim, só para esclarecer que todo sócio-torcedor, todo bota fanático, independente do plano de adesão, desde o de 990 até o de 159, passando por todas as faixas, todos eles terão direito a dois ingressos, independente do plano que ele fez a adesão. A princípio, a troca será aqui no estádio, nós temos alguns detalhes serem definidos, a questão dos horários, mas vamos fazer aqui no estádio Santa Cruz. Só precisamos definir se é até sábado, que é uma questão de logística, se a gente vai conseguir colocar isso no domingo também. E vamos colocar aí um horário flexível, que funcione no horário do almoço, até mais tarde, até 19 horas, para que quem esteja trabalhando, facilitar no sábado à tarde, para que a gente traga a família. Então, dependendo, a gente pode, eventualmente, colocar algum ponto para troca na nossa torcida, mas tudo isso ainda a gente vai estudar e ver a viabilidade de implantação disso. Nós vamos ter, Reginaldo, a venda normal de ingressos, numerada, arquibancada, porque a pessoa, às vezes, não tem, ou não quer, mas veio, teremos a venda normal de ingressos. Mas, independente da promoção ou não, o Botafogo ia ter uma torcida maior que o Gama, né? Apoio! 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 Apoio!